No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma Mitsubishi ASX que veio aqui pra fazer uma super revisão essa 2.0, barulho de suspensão, rangido, caixa de direção, vou dar uma dica desse rangido pra vocês descobrimos no final ainda tinha um defeito na pinça de freio, freio de mão, não tava freando uma das rodas fiz um vídeo bem completo com bastante detalhes e bastante dicas aí pra você que tem uma Mitsubishi vou mostrar uma outra que também tá aqui na oficina, a gente trabalha bastante com esse carro, beleza? Vamos trabalhar! Pessoal, essa é a ASX que eu falei pra vocês, essa Mitsubishi veio fazer uma revisão de suspensão veio de longe, veio lá do Rio de Janeiro pra fazer essa revisão, assiste o nosso canal aí no YouTube e resolveu trazer o carro pra gente aqui, suspensão tem bastante coisa pra fazer, a gente vai desmontar mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o que a gente encontrou de errado, tem coxinha riado, tem coxinha partida do motor, tem caixa de direção pra fazer e vamos dar uma olhada aqui, TBI, tudo nessa parte pinça de freio tá fazendo barulho, tem um pouco de folga ali nos cavaletes vou mostrar toda essa revisão de caixa de direção, freio e tudo mais pessoal, vamos começar pela cavalete da pinça de freio, parece a pastilha balançando né, mas não é galera tenta balançar aqui pra mim o cavalete que eu consigo mostrar tá vendo? ele tem uma folga pessoal, então aqui precisa fazer um embuchamento e quando você passar numa rua mais esburacada, você vai perceber ela vibrando pessoal, coxinha ó, cortado, deixa eu chegar bem perto, cortadão e todos tão arriados também, tá bastante arriado os coxinhas então a gente vai fazer a substituição deles, os de cima lá, bastante arriado e aqui pessoal, trocaram o óleo de câmbio numa outra oficina e deixaram vazando ó, tá vendo? tá um meladinho todo aqui, né, até a gente passou um pano aqui mas a gente já viu que tá meladinho de óleo então aqui o cliente mesmo que viu e já avisou a gente pra gente fazer a substituição aí dessa junta também aí tem que tirar o óleo, né, que fica dentro do câmbio, ele falou que o óleo é novo mas a gente vai ter que fazer a substituição aí dessa junta pra não ficar melado aí de repente cria um vazamento maior e dá um prejuízo maior aí nesse câmbio aqui temos a capa da mola aqui, né, a mangueira da mola tá soltando, ó soltando pedaço, tanto de um lado quanto do outro, depois eu mostro lá o outro lado vamos mostrar a caixa e direção, ó eu bato a mão aqui, ó, a caixa ressonância no meio tá vendo? a caixa e direção tem folga, se a gente pega na coluna da direção assim mexe, a gente sente a folga na caixa mas a gente já também pega pela ressonância que ela tá dando aí, coxinha deixa eu ver se eu mostro aqui o coxinha pra vocês pessoal, coxinha, ó, ó, cortado, deixa eu chegar bem perto, ó, lá, cortadão e todos tão arriados também, tá bastante arriado os coxins então a gente vai fazer a substituição deles, os de cima, lá, bastante arriado e a bucha da barra, olha lá, olha a folga que tá então ela já tá fazendo um rangido quando a gente movimenta o carro pra cima e pra baixo que a gente balança, a gente percebe esse rangido e dá pra ver a folga que ela tá tendo também, né então como a gente já vai abaixar pra mexer na caixa a gente já faz a substituição das buchas aqui do outro lado, pessoal, também a mesma coisa, ó, a borracha que faz a a proteção aqui da mola, né, que é uma mangueira também, ó, totalmente estourada aí então a gente vai fazer a substituição dos dois lados aí, abaixar tudo e outra bucha que a gente vai fazer a substituição também da parte de trás é a bucha da barra estabilizadora ali também está com folga pessoal, agora a gente tá com o cavalete aqui abaixando aqui o quadro já com a caixa, ó, a gente tá fazendo um movimentinho aqui aí já sai com a caixa toda, olha aí que beleza soltamos o quadro inteiro, dianteiro já fica aí fácil pra trocar as buchas e trabalhar na caixa, né lá dentro a gente precisa soltar só o parafuso que segura aqui na coluna e agora é desmontar o resto aqui pessoal, olha o barulho que o cliente tava escutando, ó ó, era esse, ó, tá vendo esse rangido, ó esse rangido que o cliente tava escutando bem claro aí na bucha da barra estabilizadora, né e aqui pessoal, temos uma outra Mitsubishi agora uma Outlander V6 também veio fazer uma revisão aqui grande parte de suspensão, freio tiramos as velas aqui pra dar uma olhada parte de freio, galera olha lá, ó tá no talo a pastilha muita coisa pra fazer nesse carro aqui vamos trocar o filtro de combustível aonde é o filtro de combustível desse carro, pessoal? é dentro do tanque tem que desmontar toda essa parte aqui dos bancos porque o filtro fica lá dentro do tanque faz parte de um pedaço da bomba de combustível que a gente vai também fazer a substituição, tá? esse filtro é pra trocar em torno de 80, 100 mil quilômetros rodado pastilha traseira também, pessoal, ó bem gasta, né tem bastante coisa pra fazer nesse veículo, pessoal não sei se vai sair vídeo mas queria mostrar pra vocês a gente mexe bastante com o Mitsubishi aqui, né principalmente a Outlander, a SX esse carro também sai com o mesmo motor da SX quando é 4 cilindros então tem a Outlander V6, né e tem a Outlander também com o motor 4 cilindros aí tanto um quanto o outro são muito bons os carros, muito bons os carros que eu recomendo mecânica japonesa é outra coisa igual Honda, Toyota, né vamos voltar pra SX lá pessoal, aqui é a bucha da barra estabilizadora velha, tá? e essa aqui é a nova que a gente vai instalar aí no lugar muitas vezes você vai pegar ela você não vai ver folga aqui, ó tá? você vai olhar lá não vai ter folga você vai fazer um calço pra verificar a folga você não vai achar folga mas o que pode acontecer muitas vezes é o que eu mostrei ali pra vocês quando a gente faz o movimento ela grita, né ela arranje então tem que ficar muito esperto bucha de barra estabilizadora engana a gente pra caramba com vários tipos de barulho diferente e você fica achando que é um monte de outras coisas pessoal, dá uma olhada aqui, ó no pino como eu falei pra vocês, ó tem essa folga, né que a gente viu lá montado já que é maior ainda dá pra perceber ainda mais porque o pino tá um pouco um pouco pra fora aqui, né então a gente vai mandar fazer os embuchamentos na hora que chegar eu mostro aí pra vocês e aqui no amortecedor, pessoal a gente já encapou as molas, né agora tudo encapadinho tudo zeradinho aqui pra gente montar ficou uma beleza, né com tudo novinho tudo limpinho e aqui, pessoal a gente tá desmontando o cárter pra gente fazer a substituição aqui da junta, né passou um silicone aqui provavelmente o que aconteceu? não limpou direito o silicone não grudou, tá pode passar de silicone? não, tem alguns cárteres que são de silicone mesmo tá mas o que acontece é esse silicone tem que tá muito limpo pra ele poder grudar tá então aqui a gente já pediu tudo que precisa aqui na hora que estiver montando eu mostro aí pra vocês a gente deixa escorrer bastante aí pra não ficar nada melado aqui, pessoal já pedimos a junta do cárter do câmbio, né vocês viram lá que só tava com uma parte de silicone então a gente vai pôr a junta tudo bonitinho que essa aqui é a junta correta pra esse cárter aí tá bom? quando você for comprar conta quantos furos é uma dica, tá que tem um cárter que é diferente então você conta quantos furos tem aqui aí você pega direitinho o tamanho pra poder pedir na autopeça aqui, pessoal acabou de chegar os cavaletes pra gente já bem ó bem justinho tanto um lado quanto o outro aqui ó não balança, né pode tá pra fora aqui ó a gente não sente mais balançar aqui já estamos removendo as buchas da base estabilizadora traseira também pra fazer a troca e as bieletas bucha nova a gente já tá montando aqui, pessoal caixa de direção acabou de chegar pra gente toda refeita a gente vai colocar terminais novos também, né terminal de direção vai ser novo toda belezinha bonitona braçadeira coifa refeita toda a parte de grimalheira só a gente começar a montar no lugar aqui, pessoal a gente já instalou as bandejas aqui no lugar já tudo novinho caixa de direção terminal que eu falei pra vocês que a gente ia pôr novo tudo beleza dos dois lados a gente pôs as bandejas completas aqui da anele caixa de direção já instalado as buchas aqui também trocamos as bieletas aqui, pessoal já instalamos as buchas da parte de trás bieleta nova zeradinha aqui tanto de um lado quanto do outro como vocês podem ver aqui, pessoal o cárter já instalado também com a junta nova e aqui, pessoal a gente tá sugando o fluido antigo olha só a sujeira, pessoal a gente tá com a nossa bombinha de vácuo aqui coloca lá dentro e vai sugando tudo essa sujeira que vocês estão vendo a gente que inventou essa olha lá essa válvulazinha aqui isso aqui era coisa de carburador pessoal, trocamos esse coxinho na parte de cima e esse aqui também já trocado aí tudo novo no lugar da parte de cima também e aqui, pessoal a gente deu um belo traton da TBI também, né ó, limpinho essa mancha preta que vocês estão vendo já é parte da borboleta do eixo, tá bom não é sujeira muitas vezes você vai achar que a sujeira não é é espécie de um como é que se fala esqueci o nome é um produto, né não tá sujo não, tá, pessoal você pode passar o dedo aqui, ó é um produto que eles fazem pra deslizar melhor o eixo tá mas ficou tudo belezinha aí, sempre verificar o encanamento aqui, ó essa TBI passa água então é bom sempre verificar se tá passando água de um lado pro outro não tá entupido obstruído já tá na mão, né fica fácil aqui, pessoal tudo no lugar caixa de direção bandeja tudo montado a parte de cárter tudo zeradinho ah, trocamos também a correia aqui de acessório correia de acessório também estava bem gasta fizemos a substituição agora é montar as rodas e colocar pra rodar pessoal pinça de freio traseira o que que aconteceu aqui? ela tá travada aqui vai o cabo, né do freio de mão quando você puxa essa parte aqui, ó o cabo vai aqui essa parte aqui ela não tá fazendo o movimento se o cliente não fala a gente nem percebe galera aqui o cliente percebeu que tava freando uma roda só a gente regula o freio de mão mas como esse carro tem o P lá no painel você acaba não vendo esse tipo de defeito a gente percebeu porque o cliente falou tem uma roda aí parece que tá travando não tá travando a gente foi olhar realmente o cabo puxava mas ele não dava o movimento a própria êmbolo aqui o pistão faz o aperto da pastilha na hora que você puxa o cabo do freio de mão ele não tem lona traseira é a própria pinça e aqui pessoal a gente cotou pra fazer mas praticamente o preço pra fazer essa daqui é o preço de uma nova então a nova já tá aqui e a gente vai instalar lá no lugar e testar e agora pessoal com o carro aqui em funcionamento a gente tá com o scanner ligado verificando aqui a parte de temperatura se tem algum código de defeito aqui tô usando o scanner aqui da Multimac que é um dos scanners que a gente utiliza aqui na oficina até agora tudo beleza aí funcionando muito bem vou voltar aqui não temos nenhum código de falha tudo zeradinho nenhum registro de falha carro funcionando maravilha agora sim a gente vai dar uma volta e ver como é que ele ficou andando pessoal peguei a SX aqui pra dar aquela volta 133 mil tá esse carro tô aqui na frente do cemitério da Vila Alpina na Francisco Falcone a Unite sempre testa os carros aqui até agora beleza a parte de suspensão ficou muito bom o carro ficou silencioso voltar pra oficina dar uma olhada se o cárter lá do câmbio não vazou dando tudo ok é só entregar pro cliente mas antes vamos dar aquele gás é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá aquele joinha se inscreva no canal se você não for inscrito siga a gente lá no Instagram sempre tem novidades lá no Instagram e até o próximo vídeo galera falou o e e e e e e Legenda Adriana Zanotto